Fala pessoal, eu sou o Terrível Feliz 2019 para todo mundo que acompanha o canal e no vídeo de hoje você vai ver o vídeo que a Sony da Europa publicou mostrando 21 jogos aguardados aí para a próxima temporada, alguns exclusivos, outros multiplataformas, fica comigo para a gente comentar o vídeo. Fala pessoal, é isso mesmo, vídeo novo no canal, ano novo, feliz 2019 para todo mundo que tenhamos muita jogatina. Um abraço a todo mundo da Fórum Games, apoiadora oficial do canal Terrível Games, é só você entrar a forumgamesrp.com.br e ter as melhores condições, pré-venda de jogos aí que serão lançados, tudo isso e muito mais você encontra na Fórum Games. E você aí que quer participar dos sorteios do ano de 2019 oferecidos pela Fórum Games e pelo Terrível Games, é só você seguir as redes sociais da Fórum Games RP, tanto aqui no Instagram como no Facebook e também Fórum Games RP, tá bom pessoal? E Terrível Games, tanto no Instagram como no Facebook, valeu galera? Bom, vamos direto sem mais delongas, obrigado a mais de 800 inscritos no canal, rumo a 1K no primeiro ano, conto com o seu like, inscrição e compartilhar com os amigos, valeu? A Sony da Europa publicou essa semana, logo na primeira do ano, mandou no nosso peito um vídeo com 21 jogos aguardados para a próxima temporada. Nós vamos assistir juntos esse vídeo e depois eu vou fazer os comentários alguns com vocês, porque tiveram 3 ou 4 situações aqui que me chamaram a atenção, sobretudo de jogos que nós não estamos aguardando para o ano de 2019. Vamos assistir junto? Peggy 18 Tá aí, já manda no nosso peito o Days Gone, lançamento agora no início do ano, exclusivo PS4. Face Combat 7, Sky Announce, Devil May Cry 5, multiplataforma, tem vídeo de demo aqui no meu canal. Ghost of Tsushima, primeira coisa aí que levantou minha suspeita, exclusivo PS4. Kindle Hearts 3, um jogo que eu já disse para vocês que eu estou meio com o pé atrás por conta de alguns vídeos que eu vi, lançamento agora em janeiro. Concrete Genie, exclusivo PS4, parece ser um jogo de puzzle, muito bonitinho e legal. Wade 2, multiplataforma, grande lançamento aguardado para 2019. E a Division 2 também é um outro lançamento muito aguardado por nós aí, neste ano. Erika, PS4 exclusivos, não conheço muito, vou me informar para falar para vocês aí. Dreams, esse jogo é um jogo de fantasia e de puzzles também. Blood and True, esse jogo é um jogo de espionagem, de primeira pessoa. Metro Exodus, jogo multiplataforma, estou aguardando esse também. Dying Light 2, atenção para esse nome, Dying Light 2. Outro exclusivo, Medieval, PS4, um jogo de, parece, sei lá o que que parece, Control. Esse jogo é multiplataforma, muito esquisito os vídeos que eu vi até então, vamos aguardar aí. Resident Evil 2, lançamento agora em janeiro. Death Stranding, esse eu aguardo para 2019. Será? Far Cry New Dawn, muito em cima da hora o lançamento de um Far Cry no outro. Vamos ver o que vai dar esse jogo. Quest, Team Racing Nitro Field, também um jogaço. Anten, temos demo agora em janeiro já para quem tem EXC, Sekiro Shadows Dice Twice. Esse jogo está muito aguardado também. The Last of Us Parte 2, exclusivo PS4. Ai, ai, ai. Que vídeo, hein, galera? Que vídeo foi esse para tirar o nosso fôlego aí? Deixa eu dar pausa aqui. É isso aí, pessoal. Nós vimos então um vídeo muito rápido da Sony e da Europa. Normalmente quando a Sony lança esses vídeos, ela está querendo demonstrar quais são os jogos esperados para a próxima temporada. Então, está aqui a lista, ó. Desses, eu acho assim, muito aguardado. Days Gone, Devil May Cry 5, Ghost of Tsushima. Eles colocaram aqui para a próxima temporada, mas eu acredito que esse jogo é um jogo para lançamento da próxima geração. Ele deve vir junto aí com o PS5 no lançamento. Eu acredito nisso. The Division 2, Dying Light 2, outro jogo que chamou a atenção minha. Nós já sabíamos que a Microsoft havia perdido este exclusivo de peso, né? E de repente a gente vê aí ele numa publicidade da Sony. É muito estranho, né? Resident Evil 2, lançamento agora em janeiro. Muito ansioso para isso. Temos também aqui The Last of Us... Ah, Death Stranding. Perdão. Antes, eu acredito que Death Stranding venha em 2019. Provavelmente no último trimestre do ano, acredito eu. E The Last of Us Parte 2, que se não vier no final desse ano, vem aí no primeiro trimestre de 2020, na minha opinião. E você que está assistindo aí, o que você acha? Qual desses jogos vem ou não para 2019? Fico aguardando o seu comentário. Eu sou terrível. Muito obrigado para quem acompanhou até agora o nosso vídeo. Like, se inscrevam, compartilhem. Muito obrigado. Fui!